A primeira reunião do Conselho Executivo da Ruta Internacional Jesuítica da América do Sul foi realizada em São Miguel das Missões. O colegiado tem por objetivo integrar os 30 povos que congregam as missões jesuíticas para a formação de projeto que pretende resgatar a história e refazer os caminhos percorridos pelos índios e os jesuítas. Com a presença de empresários e lideranças da região metropolitana, as ações para o reequilíbrio financeiro e as medidas para a modernização do Estado foram tratadas pelo governador José Ivo Sartori durante evento promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Gravataí. Chegou a hora de nós cuidarmos de nós mesmos, cuidar do nosso Rio Grande e construir um futuro diferente, um futuro novo e um futuro que dê para as pessoas, através do poder público, serviços melhores. Os leilões de exploração de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares do país serão retomados no dia 27 de setembro. Com a inclusão de seis blocos da bacia de Pelotas, o Rio Grande do Sul pode fazer parte do seleto grupo de estados produtores. Se obtivermos aí êxito, a ANP obter êxito nesse leilão, vai representar para o Estado pesquisas para aprofundar, identificar, se encontrar do petróleo aí sim uma mudança da matriz energética gaúcha e também na parte econômica do nosso Estado. Na capital paulista, o governador José Ivo Sartori concedeu entrevistas a veículos de imprensa de São Paulo. Na Rede Viva e no Grupo Bandeirantes de Comunicação, Sartori divulgou a 40ª Expo Inter e abordou temas relacionados à situação financeira do Rio Grande do Sul. O campo cria o futuro é o tema da Expo Inter 2017, que acontece de 26 de agosto a 13 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. O lançamento da feira ocorreu no Teatro São Pedro. O destaque deste ano é a comemoração das 40 edições de um dos maiores eventos da agropecuária na América Latina. Está todo preparado, a expectativa sempre é positiva pelo histórico, pela trajetória da Expo Inter e desejamos aí, vamos trabalhar para que tenhamos aí mais uma grande feira a exemplo dos anos anteriores. Mais uma etapa para a construção das alças de acesso para a nova ponte do Guaíba foi concluída pelo governo do Estado. Áreas da extinta Coab foram transferidas ao Departamento de Infraestrutura de Transportes. Outras áreas também foram doadas aos municípios de Porto Xavier e Horizontina para a regularização fundiária de famílias prejudicadas por enchente e para a construção de um centro de lazer e esportivo. O Rio Grande do Sul ganhou um novo empreendimento para a geração de energia elétrica a partir dos ventos. Localizado no Distrito de Águas Claras, em Viamão, na região metropolitana, o Complexo Eólico Pontal da Enerplan foi inaugurado com a presença do governador José Ivo Sartori. Foi uma grande vitória de todos, tanto do Estado do Rio Grande do Sul como dos empreendedores da área, porque ele vinha trancado há mais tempo, era uma confecção e uma obra que deveria ter sido completada ainda em 2012, 2013. E, na verdade, pelo esforço conjunto de todas as partes, com boa vontade, chegamos a este final aqui, que vai propiciar, como foi dito, a parte, vamos dizer, da energia limpa e que cria condições diferentes. O Brasil, hoje, é o nono país do mundo em energia eólica e o Rio Grande do Sul ocupa um dos primeiros lugares do país.